Música Olá, começa agora o Notícias da Câmara Desta, segunda-feira, dia 9 de dezembro. E a Receita Federal abriu consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2019, além de lotes residuais de anos anteriores. Os depósitos serão feitos no dia 16 de dezembro e para saber se tem direito ao benefício, pode acessar o site www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone por meio do número 146. E atenção motoristas, a partir de hoje, a Rua Doutor Mário Negócio passa por modificações no trânsito, com a implantação de uma faixa semi-exclusiva de ônibus no trecho entre a Rua Presidente Leão Veloso, Avenida 5, até a Avenida Felizardo Moura, Luísa Mendes. A faixa semi-exclusiva de ônibus vai funcionar no horário das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana do município, a STTU, a Rua Doutor Mário Negócio recebe cerca de 15 mil veículos por dia e a faixa semi-exclusiva vai beneficiar os usuários das 14 linhas de ônibus que circulam nessa região e acabam perdendo cerca de 40 minutos na travessia desse trecho em um horário de pico. Em caso de dúvida, os motoristas devem ligar para o alô STTU no número 156. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. E olha só, a Polícia Federal apreendeu mais de uma tonelada de cocaína na madrugada de hoje na Grande Natal. A droga estava dividida em quatro locais, em um contêiner transportado por caminhão com destino ao porto de Natal e atrás de paredes falsas em três galpões em Parnamirim. Durante a ação policial, cinco pessoas foram presas, acusadas de tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico, com pena de 10 a 35 anos de reclusão. E a Comissão de Finanças da Câmara realizou a última reunião do ano de 2019. Os vereadores zeraram a pauta dos projetos previstos para apreciação. Um dos projetos aprovados foi o de autoria do vereador Maurício Gurgel. A proposta apresentada obriga o Poder Executivo a informar, através de placas, o motivo da paralisação das obras públicas. A relatoria do projeto foi do vereador Preto Aquino. Obrigado a fixação do motivo da paralisação de obras no anel viário da nossa cidade. Tem que dizer o porquê. Não só no anel viário, mas qualquer que seja obra paralisada, eu vejo que era para ter uma identificação dizendo se foi por falta de pagamento, se foi porque a empresa veio a falir, se foi por questão de ordem judicial. Mas não pode ficar uma obra parada sem ter informação para o cidadão que paga o imposto e espera realmente que qualquer que seja a obra que de início seja concluída na sua totalidade. Os vereadores Haroldo Alves e Dinarte Torres fizeram o balanço das atividades do ano e consideraram positivo o trabalho realizado pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Primeiro que tudo, para mim foi uma honra participar da Comissão de Finanças. Segundo foi entender que a nossa missão junto a ela foi cumprida. A prova é que nós não temos mais nenhum projeto na comissão. Nós zeramos toda a pauta, todos os projetos, tudo que veio para a Comissão de Finanças, nós nos esforçamos o máximo para poder votar tudo, para não deixar nada para o próximo ano. Nós fizemos tudo com muita clareza, não deixamos nada no escuro, ou seja, debatemos tudo, expondo tudo e aprovando e divulgando tudo aqui na Comissão de Finanças. Outra comissão que também ensurrou os trabalhos de 2019 foi a de Justiça. Um dos projetos aprovados pelos parlamentares trata sobre a implantação do projeto Visão Nota 10 nas escolas da rede pública de ensino. Entre os projetos aprovados, dois de autoria do vereador Sueldo Medeiros. O primeiro chama-se Visão Nota 10 e tem o intuito de oferecer exames de vista aos alunos da rede municipal de ensino. A outra matéria determina que sejam realizados check-ups vasculares nos servidores públicos do município. Obriga o município a fazer o teste de acuidade visual nas crianças, ou seja, nos alunos da rede pública municipal, do ensino fundamental, e na fase que eles mais precisam de se empenharem e por não ter essa condição e não ter quem identifique, a família ou na escola ter quem identifique, eles correm o risco de começar a ter perda do desempenho e ou partir para evasão escolar ou repetir de ano. Outro é um check-up vascular que a rede pública do município também tem que estar atenta e prevenir doenças anjovasculares com esse check-up. Isso evitando, inclusive, um prejuízo financeiro para os cofres públicos municipais. O bairro das Quintas vai ganhar hino e também brasão. O projeto do vereador Preto Aquino foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. O bairro das Quintas, que é um dos mais antigos da nossa cidade, bairro de cultura, bairro de esportista, bairro de pessoas conhecidas da nossa cidade em todos os segmentos. Então, hoje eu tive a grata satisfação de ser aprovado aqui no âmbito da Comissão de Justiça, dois projetos, o do brasão e do hino, que vêm cada vez mais valorizar e enaltecer o bairro tão querido, um dos bairros mais antigos da nossa cidade. Então, aqui nossos parabéns a todos os moradores do bairro das Quintas e esperamos que o quanto antes venha a ser aprovado no plenário já vejo que não existe dificuldade, acredito, em ser votado e aprovado no plenário. Outra matéria aprovada foi a do vereador Fúvio Saulo. O projeto institui no município de Natal o dia do Métri e Gasson. São dois profissionais que são do nosso dia a dia. Tanto o Gasson como o Métri, eles fazem parte da nossa sociedade e esse reconhecimento é importante por esta casa e pelo município. Então, a gente fica feliz com a missão cumprida, na comissão que eu entendo ser a mais relevante dessa casa. Os vereadores com muita dedicação, muito empenho, sob a presidência do vereador Ney, trouxeram temas relevantes. Essa foi a última reunião da Comissão de Justiça no ano e cumprindo o cronograma legislativo do dia, toda a pauta foi zerada. A Comissão de Justiça é aquela que analisa todos os projetos. É aquela que analisa a constitucionalidade, a legalidade dos projetos e nós terminamos o ano com pauta zero. Na reunião de hoje, nós não deixamos nem um projeto a ser votado ou a ser apreciado. Apreciamos todos os projetos, tivemos a presença dos vereadores, os vereadores sempre presentes, sempre atentos às decisões da comissão. Então, eu deixo esse ano uma certeza do dever cumprido. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Gilmar Riene, foragido há um ano, o major da PM acusado de pedofilia é preso em Natal. No minuto, MP apura doação irregular de terrenos pela Prefeitura de Jucurutu. Portal Noar, operação apura doação irregular de terrenos por Prefeitura. Tribuna do Norte, policiais penais fazem caminhada e entregam funções de chefia. Agora RN, paralisação dos policiais penais pode prejudicar a aplicação do Enem para presos no RN. Grande ponto, policial militar acusado de pedofilia em Natal é preso em Ponta Negra. Bom, e eu me despeço por aqui, até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri